Alô Brasil, alô mundo, tudo bem com vocês? Aqui Fernando Betete, seu jornalista de confiança. Tá tudo diferente hoje, né? Não tá aquele quadradinho aqui. Tá diferente. Saí de Maringá, estou aqui em São Paulo com meu colega jornalista, professor Alexandre Costa, que já tive a honra de entrevistá-lo algumas vezes. E eu falei, a pessoa que eu vou entrevistar hoje, eu preciso de um apoio. Então ele tá aqui como apoio, como colega jornalista aqui. Porque olha quem tá aqui na minha frente. Renato Três Oitão, famoso aí já pela internet. Mas se você tá esperando que essa live seja basicamente sobre Bitcoin, a gente vai falar sim sobre Bitcoin. Mas o que me chamou atenção no Renato, você sabe que o Fernando Betete é o quê? É um jornalismo na área da saúde. A gente vai falar de colesterol, a saúde física. Mas ampliei, né? Então hoje eu falo da parte emocional, eu falo da parte mental e também falo da parte espiritual. Porque o mundo que nós estamos vivendo hoje está totalmente invertido, né? Tá um mundo chato. Principalmente no Brasil. Principalmente no Brasil. Então eu falei, eu vou chamar o Renato Três Oitão. E você que não conhece ele, eu acho difícil. A gente vai falar aqui dessa parte espiritual. Porque segundo alguns entrevistados, que eu já tive a honra de bater um papo, nós somos um espírito vivendo uma experiência num corpo físico. Você concorda com isso? A gente vai discutir esse assunto aqui hoje. Mas eu também vou inverter. Eu iria presentear. Quer dizer, eu vou presentear o Renato Três Oitão com o meu livro. Vocês que me acompanham sabem, né? Da minha história. Eu não aceitei a sentença de morte que deram para a minha filha. E aqui, antes de começar, eu presenteei o livro para o Renato. E ele falou, Fernando, eu só começo aqui o nosso bate-papo, se for para falar um pouquinho da história da tua filha. Renato, está aqui o livro. Minha honra. Formalmente sendo entregue para você. E ele deu uma olhada aqui e já se impactou. Então vamos começar essa história aqui, já que tem a ver com a parte espiritual, já que tem a ver com o bem-estar. Já te impactei aí com o livro, Renato? Em alta. Com certeza. É. O professor Alexandre Costa, inclusive a minha contribuição com o livro lá, com o Bitcoin Red Pill, quem tiver interesse, minhahonra.net tem o livro de graça, o treinamento. A gente já denunciava as falsas narrativas, né? Há 5, 6 anos atrás. Antes da maioria das pessoas aceitarem os efeitos colaterais e tal, das terapias impostas, né? E eu tenho a minha história pessoal. Eu também tive problema de má formação, né? Como sua filha. E isso marcou muito a minha história, né? Inclusive ontem, não sei se você assistiu a minha conversa lá com o Igor, no Flow, que ele insistia de que a legitimidade das cotas racistas vinha da injustiça inerente do mundo, né? E eu perguntava a ele, você não conhece a passagem do cego que Jesus curou com cúspida e se terra? Ele é cego porque ele pecou? Ou ele é cego porque os pais dele pecaram? É um fato que existem maldições hereditárias, né? Mas no caso dele, não foi maldição hereditária. Jesus é claro, né? Ele é cego porque é a salvação dele ser cego, senão ele não testemunharia quem eu sou, né? Sim, é verdade. Ele não só testemunhou para si, como ele testemunhou no templo, né? Isso para o sinédrio judaico, né? Eu acredito que aconteceu a mesma coisa com sua filha. Quantas milhares de pessoas não melhoraram a sua vida e tudo mais, devido ao problema que ela teve, né? É difícil a gente mensurar quanto mais pessoas não saberiam quem é Lai Ribeiro se não existisse seu programa, por exemplo. Eu, pessoalmente, fui profundamente beneficiado por um médico que o senhor teve um contato infinitamente maior que o meu, inclusive fez uma grande divulgação, né? Que é o doutor Cícero Coimbra, que inclusive ficou sem CRM. Ele deixou de ser médico. Ele teve que o judiciário, um cara que tem relatos de milhares de pessoas que devem a vida a ele, inclusive eu, podia estar aleijado agora. Eu estava numa situação que eu não conseguia andar. Eu não tinha força de dirigir um carro. Sem o protocolo de Coimbra, os tratamentos reumatológicos convencionais, bicho. O protocolo de Coimbra você viu no meu canal, então, com ele? Eu vi nesse em outros lugares. Mas muitas outras pessoas podem só ter acessado isso através do seu canal, né? E ter tido todo esse benefício que eu tive, né? Que maravilha. Outra coisa interessante de minha conversa com o Igor ontem é que ele disse que o Jesus ter ordenado a Dom Afonso Henriques de fundar um reino que levasse Jesus aos povos mais... que eles nem sequer conheciam. Era uma merda, né? E que qualquer estelionatário diria isso, um charlatão. O que ele está falando aqui, só para deixar claro, o Renato, ele deu uma participação ontem, a gente está falando, né? Não sei que hora que você está vendo esse vídeo. Onde ele fez uma frase impactante, né? Que levar a palavra de Jesus pelo mundo seria uma merda, né? Porque eles já tinham perdão. Porque o Japão, a Indonésia e essas culturas já não tinham perdão e não tinham valores superiores ao de Jesus. A minha vontade naquele momento era dizer assim... Você acha que um usuário de drogas, um cara que fuma maconha publicamente, é tratado como na Indonésia e no Japão? Você já viu como é a cadeia na Indonésia e no Japão? Você já viu como é o sistema criminal da Indonésia e no Japão? Você sabe que falar no sistema criminal da Indonésia e no Japão é uma violação disciplinar e a pena é porrada? Agora eu não podia dizer isso na casa do cara, né? Cheguei a respeitar, né? Ele está botando o público dele para eu... Agora a vontade era fazer essa pergunta para ele nessa hora. Se hoje em dia é assim, imagine quando os portugueses chegaram lá há 500 anos, né? É verdade. Agora, Renato, eu sei que você defende muito a questão do Bitcoin, mas em qualquer podcast que você vai, ouviu, Alexandre? Você também pode participar qualquer hora, até complementar aí pelo... Você é de casa aqui. Eu percebo que você sempre está deixando essa mensagem nessa questão espiritual. O que aconteceu na tua vida para você ter esse momento e sempre falar, no caso de Bitcoin, mas também falar da parte espiritual? É. Quando Jesus diz que existe apenas uma regra que sintetiza os 10 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas é se santificar a cada dia. Nós todos somos pecadores imundos. Nenhum de nós merece a salvação. É uma graça imerecida, não é isso? E amar o próximo como a si mesmo é oferecer aos outros o que você tem de mais valioso, que é a salvação, que é a última ordem de Jesus pregar a toda criatura. Eu não vou continuar pregando a toda criatura. Eu espero voltar a São Paulo na última semana do mês que vem, depois fazer, ou em junho ou em julho, a última aparição pública com Glauber. E eu só vou voltar a fazer a aparição pública em Big Tech no dia que eu tiver uma residência fora. Se isso nunca acontecer, eu espero nunca mais fazer participação em podcast de YouTube e nem postar mais nada em Instagram, X, esses negócios. A maioria dos podcasts que eu apareço, eu só digo as mesmas coisas que eu já disse antes. A aceitação de Deus é um processo gradual. Na minha família, eu fui em Fátima quando eu tinha 14, 15 anos com meu avô português. Para meus avós, a aparição de Fátima sempre foi um fato. Isso não foi uma lenda. Foi um fato que 70 mil pessoas viram e que deu previsões corretas. que Portugal foi fundado por ordem imediata de Jesus para levar a palavra de Jesus a povos que nem sequer eles conheciam e que isso foi cumprido 300, 400 anos antes. Não era uma lenda, não era um mito, era um fato histórico. Eu tirei título para votar em Enes. Eu larguei meu emprego para fazer campanha pelo não no referendo. Eu não tive a doença infantil lá de Lênin, do socialismo. Eu sempre soube o que era certo e o errado. E depois de 17 anos de polícia tirando o bebê de para-brisa e vendo a família inteira morrer um na frente do outro na ferragem, quando você vê o diabo entra em cadeia é muito difícil o cara no meu trabalho não constatar que existe um Deus. Tem pessoas que vão pelo amor, mas para quem está no ambiente que eu estou ele vem pela dor. E mais uma vez, como eu falei ontem, eu julgo um árvore pelos seus frutos. Quais são os frutos da igreja católica? Quais são os frutos do cristianismo? Você conhece alguém que foi tirado da droga, tirado da cadeia aqui pelos muçulmanos, pelos judeus? Eu estou vendo um monte de gente sendo curada, milagres sendo operados e vidas sendo modificadas em nome de Jesus. Você não vê isso diariamente? É, o pessoal, ele começou a entrevista ontem dizendo por que o pessoal gosta de você? Todas as semanas eu recebo o convite, é muito difícil acontecer de não ter uma semana que eu não recebo um convite para um batizado, para um casamento que o cara está dizendo que só está acontecendo derivado devido a mim. Na verdade, eu não fiz nada, né? Eu só fui instrumento da mensagem, o cara recebeu porque ele quis, ninguém salva ninguém, né? Você só prega, né? A gente joga a semente e a gente não sabe onde é que ir, nem onde, nem como vai brotar, né? Mas semanalmente pessoas dizem que só tiveram filho graças às mensagens que chegaram a eles através de mim. Eu nunca teria dinheiro, eu nunca teria casa, eu nunca teria autoconfiança de ter esposa, de ter filhos se eu não tivesse acesso ao Bitcoin. Você acha que esses tratamentos todos que o senhor está falando aqui, até beber leite fresco, leite é um probiótico, leite fresco contém as próprias bactérias que digerem o leite, as pessoas são obrigadas a beber a porra totalmente estéreo, como é que isso não vai lhe fazer mal? Uma vaca, uma égua, se não lamber o filhote ele não vai morrer? Ele não recebe da boca da mãe as bactérias? É isso, até o parto, o parto de barriga cross-section, a cesariana, que hoje em dia é o padrão, é isso aí, você já nasce com a porra, com a microbiota toda debilitada, a água que as pessoas bebem não contém cloro, cloro, flúor, porra, você vê na tabela periódica como a encanador em inglês plumbum, não é isso? Era natural, era natural, era normal em Roma, o cara ficar maluco com 30 anos de cidade, a tubulação era feita de chumbo, encanador, não é isso? Não é plumber em inglês? Sim. Chumbo, bebê na tabela periódica em 500 anos, em 100 anos, eles vão achar muito pior a gente beber água com alumínio, floretos e cloretos do que a gente acha os caras beberem água de chumbo há mil anos atrás, isso é uma loucura, essas coisas matam as bactérias, a gente está destruindo a nossa bricobiota, as pessoas achavam há 20 anos atrás que quando a gente descobrisse o genoma, a gente ia resolver as doenças, é mentira, só começou o jogo, cada pergunta respondida na ciência abre em 20 respostas muito maiores, agora a pergunta é microbiota, é epigenética, não é isso? 80% do nosso corpo são células não humanas, não é? E a maioria dessas doenças, elas não são doenças das células, temos mais bactérias do que células humanas, a maioria dessas doenças autoimunes, por exemplo, que eu estou mostrando aqui, inclusive fiquei fora de casa uma semana sem tomar vitamina D, abandonando o protocolo de Coimbra, se tiver alguém aí em São Paulo que quiser me arranjar uma vitamina D de qualidade sem soja, eu aceito, não é isso? Exatamente, é a doença de microbiota, inclusive tem pessoas, tem críticos meus, que diziam assim, ali ele é doente, ele tem uma desbiose intestinal, por isso que ele se comporta desse jeito, possivelmente, possivelmente eu posso ter alguma, além da questão da neurotipicidade de enxergar, de ser cego, eu posso ter desenvolvido vários problemas devido a doença autoimune e mais uma vez eu repito a história de Jesus, ele é cego porque ele pecou ou porque os pais dele pecaram, talvez essa minha, a neurotipicidade e a maneira com que eu enxergo o mundo de maneira particular tenha sido a minha salvação e a salvação das pessoas que me ouviram, não é isso? Se eu não tivesse sofrimento, dores e tudo mais e achar que eu ia ficar aleijado com 30 e poucos anos, eu provavelmente não estaria disposto a morrer, não é isso? Eu estaria pensando, ah, é melhor viver, eu estou bem, não é isso? Eu não preciso de Jesus, não é? Você tomava muito remédio na sua infância, adolescência? Não, o meu problema desenvolveu mais ou menos 30 anos, geralmente doença autoimune e mental, começa entre 30 e 40 anos. É, tem a ver com 70. Aí depois, é isso, porque tem a curva da imunidade, quando o cara começa a ficar mais idoso, naturalmente vai diminuindo a resposta imune, o cara vai tendo menos crise e tal. Entendi. É. Quando você descobriu isso? Depois eu comecei a sentir dores nas juntas, em 2012, 2013, comecei a sentir dores mesmo, dores piorando, piorando, e tomar, o próprio, o cara que se matou lá, o Santos Dumont, ele tinha uma doença autoimune, ele identificou que o sol melhorava, ele ficava, por exemplo, ele passava o verão nos dois hemisférios, ele identificava que o sol, a exposição do sol, reduzia os sintomas. Outra pessoa que teve uma doença autoimune, por exemplo, que fez um protocolo que hoje em dia é pregado de jejum, é Padre Cícero da Paraíba. Padre Cícero só é descrito com a cabeça para o lado, por quê? Porque nos últimos sete anos de vida ele não movia o pescoço, a esponja de tiaquilosante. Imagine, Santos Dumont, com idade, com 30 e poucos anos, não conseguia escrever o nome dele. Imagine se existisse, por exemplo, um cara como Santos Dumont, em vez de se matar e ficar 80% da vida dele inutilizado, esse cara tivesse acesso a um protocolo de Coimbra naquela época, as coisas que esse cara não poderia ter contribuído à humanidade, hein? Verdade. Agora, a importância da informação, né, Renato? E o Alexandre também, aqui, escritor, a gente está tendo cada vez mais dificuldade para poder debater assuntos, para poder informar a população. Aqui na plataforma, a gente até pede para os convidados, né, saber usar as palavras, porque parece que está limitando o acesso da informação. Você acha que vai piorar? É, vai piorar e vai melhorar. Depende de onde você está falando. Tem que piorar para melhorar? Para quem tiver Bitcoin, vai melhorar. Para quem não tiver Bitcoin, vai piorar. Se você não tiver Bitcoin até o fim dessa década, cada gasto seu vai ter controle social. Você não vai ter acesso a VPN, você não vai ter acesso a robótica, você não vai ter acesso a Deep Web, você não vai ter acesso a comunicação privada. Se você tiver Bitcoin, você vai poder facilmente comprar residência e passaporte no país do mundo que você quiser, que vão ser paraísos fiscais que já estão começando a abrir, né? Abrir gradualmente. Os países vão começar a se comportar como empresas. Não os países grandes, mas os pequenos. Dubai, 75% quase da população de lá são estrangeiros, não é isso? Quase 30% dos portugueses não moram em Portugal. E quase 25% da população portuguesa não são de portugueses, não é isso? Em Tuga, você não é um Tuga? Quantos brasileiros estão em processo de reconhecimento de passaporte na Itália, Espanha e Portugal? Somado, já são mais de meio milhão de pessoas. Não é que pegaram passaporte, não é que estão em processo solicitando seus direitos naturais. O próprio Congresso Brasileiro não liberou geral? Teve uma dessas esposas de Bolsonaro, inclusive, que o MPF queria tirar a cidadania dela, que ela virou norueguesa, isso não passou agora a PEC liberando geral você comprar passaporte? Roupa, Hans-Hermann Roupa demonstra isso muito claramente, né? Os países maiores, eles tendem, ele demonstrou formalmente, mas totalitários, policialísticos, né? E quando o pessoal diz, ah, Bolsonaro, o Brasil é enorme, o Salvador é pequeno, ele nunca poderia fazer o que Bukele fez, não é isso? Mentira. É dez vezes, cem vezes, mil vezes mais fácil. E a prova disso é que as grandes revoluções genocidas e comunistas foram o maior país do mundo em área, a Rússia, e o maior país do mundo em população na época que era a China, não é isso?